da Secretaria de Transportes, nossa gratidão, nosso muito obrigado. Outro abraço apertado que a gente tem que dar aí é para a turma. Vistoria do capacete, nosso brother falou que ia fazer uma pose. Quinto títulos nacionais na carreira, um grande vencedor contra o civismo, vai ter que correr atrás do presídio. Dois, né? Esse está aprovado. Olha só por dentro o Veneto Elano. Eles conferem tudo. Se o capacete não tem nenhum dano. Vistoria na moto. E arrepiar para você que Antônio Rodrigues faz a ultrapassagem para cima do Fabio Santos, é o novo vice-líder da prova no que ele passou. O Instagram é da Paulo Xan, é da Paulo Xan, não sei, mas vai ser de uma coisa. Olha os blogueiros. Vai ser de uma coisa, a moto eu ganho, a moto está mais forte. Ah, é? A tua ou a minha? A minha. Ah, é mesmo? Eu acho, né? Aí vai ter que botar aí o Kaique. Tá boa, né? Vai ter pega. Vou dar uma volta. Vambora. Ainda conhece o David Moreira, hein? É isso que eu ia falar. O David Moreira do Instagram, das RIPA doida lá. Não é isso. É isso aí. O homem veio lá do Pará para correr no Brasileiro com nós. Com certeza. É isso aí. Marcha. Tamo junto. Fala aí, galera. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos longe, viu? Quem acompanhou lá no Instagram, né? Nossa viagem foi longa. Saímos de Ponta Grossa na quinta-feira de manhã. Rodamos quase o dia todo. Dormimos uma noite em Barritos. E seguimos viagem hoje de manhã para chegar aqui em Goiás para a sexta etapa do Campeonato Brasileiro. E já estamos com tudo pronto aqui, né? O moto toca aí atrás, o box montado. Murilão ali. Tá calor aí, parece que. Estamos derretendo aí, viu, galera? O pai veio também. O tal do Goiás é quente, viu? Nossa senhora. Agradecimento especial, né? Não pode faltar. A estrutura de corrida aí, Samuel e Padrinho e Gabriel, né? Delay. E é isso aí. Hoje é sexta-feira. Já fizemos vistoria na moto. Tamo com tudo alinhado. E amanhã temos duas entradas na pista, né? Um treino de 25 minutos, que já vale como classificatório. E a corrida. A expectativa é muito boa. Não fui tão bem na última etapa, né? Etapa de Interlagos. Não consegui fluir na pista, mas aqui eu já analisei melhor, né? Hoje a gente chegou um pouco mais adiantado, né? Geralmente a gente chega atrasado nas corridas. Não consegue nem ver a pista direito. Hoje já deu para dar uma analisada. Eu quero caminhar nela à noite. E é um terreno que eu sou um pouco mais acostumado, né? Mais batido e terreno mais seco um pouco. Eu acho que vai dar tudo certo, né? Para quem não sabe, estou com a moto do Murilo, né? Minha moto, ainda não montei ela. E o Murilo me emprestou a moto dele para essa etapa aí. Um pouco inferior em preparação, né? Mas dá para espremer mais a moto, né? Dá para andar com mais vontade. Então vai dar tudo certo. Trouxemos outra moto ali, né? Do Samuel. Só de estepe, né? Caso precise de alguma coisa. E é isso aí. Para quem tem curiosidade de saber como é a grade. Isso aí, ó. Bem pequena a reta do largado, hein? Vou falar bem sério. É, não parece, mas é pequeno mesmo. Comparado com as outras, né? Ó, galera. Isso aqui, vou falar para vocês. Para quem nunca teve a experiência de correr um brasileiro, né? Eu achei pequena a reta, mas... Comparado com a Copa, né? Que a gente costuma correr. É menor ainda. E a sensação de estar aqui é muito boa, cara. É muito massa. Um gate grande. E aonde você está aqui, você se sente com chance de fazer o holishot, né? É uma sensação que eu tenho, pelo menos. Você fica aqui. Não é aquele gate torto. É um negócio bem alinhado. É realmente muito massa. Só de estar aqui já é da hora demais. A reta é curtinha, mas vai ser da hora. Ó, os pilotos vão largar, né? Os chefes da equipe, os mecânicos ficam atrás. Aí, para não ter perigo, eles deram uma passarela aqui, ó. Por cima da pista para ir até o pit lane. Aqui, salta para lá e termina a volta, né? Termina a volta lá em cima, na verdade. Olha aí, galera. A intenção de hoje é o quê? Antes que anoiteça, né? Vamos gravar isso aqui, porque o negócio é grande e vai demorar, né? A ideia é nós fazermos um track walk, né? Uma caminhada na pista aí. É para conhecer, né? Coisa que a gente não faz, né? Como eu falei no começo do vídeo, a gente sempre chega atrasado. Já vai direto para o treino. Dessa vez, eu saio de vinho um pouco antes. Então, vamos fazer o que todo mundo faz aqui, né? Dar uma caminhada, já ver o saldo. O que que manda, o que que não manda. O que que é duplo, o que que é mesa. Daí, na primeira volta, já entra mais... Pode entrar mais rápido, né? Já dá para entrar saltando, né? A maioria dos saltos da pista, né? Sem saber o que que tem do outro lado, complica. Então, ó. Minha sugestão. Por dentro. Por dentro. A gente vai sair por fora ali. Entra a costela, duplo, duplo. Mas eu acho que só faz o primeiro duplo. Porque nem as 250, o especial não estava fazendo o segundo. Só as 450. Vai por fora para ter a preferência. Entrar mais rápido no duplo. Vamos chegar mais perto lá. Então, ó. Toda a dica que eu falei. Curvinha por fora. Entra aqui. Primeiro duplo. Segundo duplo, que eu acho que não faz. Primeiro duplo. Segundo. É imenso. Fez a curva. Mais uma sessão de duplos aqui, né? Bem grande. Olhando de fora da pista, sempre é grande, né? Mas depois que você começa a andar, fica mais suave. Não tenho certeza se manda ou não. Acho que sim. Porque é bem suave aqui a cabeça, né? Então... É, ali também. Seguindo mais fácil que não tiver que ir embalado. Isso aqui, ó. Não vai aparecendo vídeo, mas isso aqui tem cada valor. É. Veio uns buracão aqui, maluco. Esse saltinho aqui, suave também. Por que que é importante caminhar na pista, né? Falei que aqui era um saltinho de boa, mas não é um salto. É um king, né? Você só sobe e desce, né? Dá pra cair mais ali na frente que é suave. Agora, ele já é mais complicadinho um pouco. Aqui já é um salto mais difícil. Tá... Bem destruído a jogada dele. E a recepção é lá em cima, né? Mas acho que ele vai também. Se cair na cabeça aqui também não dá nada. Ali é o triplo. E aqui é um lugar que a gente não enxergava do arquibancado, né? Só via os caras mergulhando. E é uma baita de uma descida. Não vou nem descer, pé que tá molhado. Mas o negócio é assim, ó. Cê é doido. Tá ficando ruim de enxergar já, então eu vou agilizar. Desceu lá, fez aqui o S, divido em duas partes. Ali sai por fora e por dentro e vem pra... Um mesão aqui. Ó, fica na ponta aí, ó, companheiro. Ó. Ó. É grandinho. Vai, vai. Aqui vai suave. Eu acho. É, porque não sei o quê, Murilo. Por que você não corre o brasileiro também? Porque já tá indo lá. Quase isso aqui, ó. Não tá dando pra enxergar direito, galera. Só filmei a piadinha do brother aqui. Mas é um duplo maluco aqui, hein. Ó. Fez aqui lá subindo. Fez a curvinha. E tá bem destruído aqui. Bem destruída a jogada. E o duplo... Ó, só pra mostrar, ó. O Broca não passa mal, tá a diferença da altura. É, isso aqui não é pra lá no salto, né, ó. Coisa que a live não mostra, né. É comenda, pô. E nós erramos em não ter feito isso aqui antes, né. Pra poder filmar pra vocês. Mas é um duplo maluco aqui, ó. Cai num decidão. Filmar você aqui, você dá pra enxergar. Vai lá, vai pra lá. Aí é a cabeça do duplo, né. Emenda lá na frente. E mergulha. É porque a sua sabe que tu não enxerga a recepção. Mas depois que você sair e tiver no ar, que você enxergar aqui, ó. É, vai de boa. Eu acho. Tudo eu acho, né. Tudo termina com eu acho. O problema é esse, ó. Às vezes caminhar na pista deixa você com medo, né, ó. Olha lá onde é que tá o parça. Ó, saltinho. Acaba aqui a jogada dele, né. A recepção é lá em cima. Bem. É, não é tão longe, mas a recepção é bem pequena. Então tem que puxar pra caralho pra mandar. E aqui é onde todo mundo quer chegar, né. Uns felizes, outros tristes. Mas o salto de chegada. Que, geralmente, é o mais legal, né. Grandinho. Já cai fazendo a curva ali. E aqui fica o nosso box, né. O pai já passou um pano no chão aí. Deu um talento. Vamos limpar o pé aqui, né. Que nós fomos na pista. E tomar banho. Ó como é que é aí, ó. A noite no Brasileiro. Hora do banho. Ó aí, ó. Tudo. Pra turma do tomar banho. Fazemos bingo aí. Bom dia, galera. Já clareou por aqui. O piloto tá se aquecendo. Eu também já tô no jeito aqui, ó. Pitboard e óculos reserva. É... 20 minutos de treino. Sendo 10 treino livre. Hã? 25. 25, ó. Então deve ser 10 treino livre. E 15 cronometrados. Ó a esqueminha. Agora tem vídeo no Brasileiro, galera. Tô na primeira vez. A moto tá pronta. Pneu calibrado. Raios revisados. Tudo certinho. Fazendo uma fezinha aqui, né. Pode fazer muito. Só pra esquentar. O que é? Ele tava meio nervoso. O que aconteceu com ele? Ó, bebê. Fala, bebê. Fala comigo, bebê. Fala comigo, bebê. Tá nervoso, bebê. É. O que é igual a 10? Tá em cima. Olha aí, galera. Nacional. BRMX. E Goiano de motocross. É moto pra caramba, hein. É muita moto. Por isso que vocês têm que valorizar a nacional, meu povo. Olha aí, ó. Quanta moto. A MX1 ontem tinha 12 motos no gate. Olha isso aqui, ó. Olha a nacional. Que coisa top. Então é isso aí, galera. Treino livre, cronometrado. E aí solta as motos, né, pro livre. Depois você serve a bandeirada lá em cima, lá na placa de chegada, lá, ó. Bandeira verde. Significa que iniciou o treino cronometrado. Primeira volta. Primeira volta. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Voz. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Volta da apresentação, Já era. Gate lotado, ütfen. A gente ainda pegou no lugar bom, do lado da casinha. Isso aí sempre é bom. Tá com um ângulo legal pra curva Porém Barra ali 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 Barra ali